Pai, eu estou aqui para falar contigo Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar Eu errei outra vez, mas quero acertar Pai, eu estou consciente de que não mereço Ter outra chance e tentar um novo recomeço Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima e flama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Me queima e flama e faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pai, eu confesso não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito Porque não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São teus planos Pai, eu me rendo diante da sua vontade Me quebra, me amassa e me faz Um vaso de verdade Tu me conhece Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que ouça com tudo de mim Que queima e flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Me queima e flama e faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui Eu quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Me dá uma nova unção Quero renovação Quero renovação Quero renovação